A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Menino pobre, teu lar, queira ou não queira o papão, há de um dia cantar esta canção. Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar. Os meninos vão correndo, ver o sol chegar, ver o sol chegar. Se até dá gosto cantar, se toda a terra sorrir, quem te não há de amar, menino a ti. Se não é fúria a razão, se toda a gente quiser, um dia has de aprender, haja o que houver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os meninos vão correndo, ver o sol chegar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL